Quem é você, adivinha se gosta de mim? Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim Quem é você, diga logo que eu quero saber do seu jogo Eu quero morrer no seu bloco Eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só zombo do amor Eu tenho um pandeiro, só quero um violão Eu nado em dinheiro e eu não tenho um tostão Fui porta estandarte, não sei mais dançar Eu modeste a parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou pierrot Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr, deixa o dia raiar Hoje eu sou da maneira que você me quer O que você pedir, eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Quem é você, adivinha se gosta de mim Hoje os dois mascarados procuram Os seus namorados perguntando assim Quem é você, diga logo Que eu quero saber do seu jogo Eu quero morrer no seu bloco Eu quero me arder no seu fogo Eu sou celesteiro, poeta e cantor O meu tempo inteiro só zombo do amor Eu tenho um pandeiro, só quero um violão Eu nado em dinheiro e eu não tenho um tostão Fui porta e estandarte, não sei mais dançar Eu mudeste a parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou pierrot Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar, deixa o barco correr Deixa o dia raiar Que hoje eu sou da maneira que você me quer O que você pedir eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que você quiser Seja quem for Seja o que Deus quiser